Meu nome é Viviane Werneck, eu sou uma das editoras do blog Girls of War e também sou repórter freelancer das revistas Old Gamer e revista Playstation Brasil. Pô, sempre teve, sempre teve. A questão é que antigamente as meninas ficavam no armário, tinham medo de jogar, entendeu? Ou tinham medo de jogar na frente dos outros porque era coisa de menino, entendeu? Mas agora as meninas realmente estão saindo do armário, vamos dizer assim, jogando videogame. Escrevendo sobre games, cavando seu lugarzinho assim no mercado de games também. Então isso é muito legal, é muito produtivo, né? E a maioria dos caras, felizmente, estão começando a enxergar as meninas, não só como uma menina que joga, mas um gamer assim como eles também, né? Agora, hoje em dia, algumas mulheres já estão trabalhando dentro da indústria de games. A gente tem a produtora do primeiro Assassin's Creed, a gente tem outras mulheres que estão trabalhando dentro das grandes empresas de games hoje em dia, dentro do mercado indie brasileiro também, ainda não é uma quantidade muito grande, mas o fato de ter algumas já dá aquele fio de esperança para as outras que têm interesse a começar também, né? Sim e não. Os que têm é porque tem medo de perder para a menina jogando videogame, né? Então, mas assim, eu acho que a maioria dos caras que eu já conversei sobre games, eu nunca praticamente sofri preconceito, ah, você é a menina, não vai jogar. Do contrário, alguns caras tinham curiosidade de me ver jogando, jogavam comigo, entendeu? Então, em relação ao mercado também, né? Vem, poxa, uma profissional mulher como programadora, como game design, como artista, isso é muito interessante porque dá uma visão diferente no jogo, né? Então, eu acho que o mercado está começando a abrir para as mulheres, né? Então, é questão da garota se especializar, porque não é só porque ela é mulher que ela vai entrar no mercado, ela tem que provar que ela é tão competente ou melhor do que um cara. Então, é se especializar e botar a cara a tapa mesmo. Continuem jogando, continuem investindo na tecnologia, tanto homens quanto mulheres. Na hora ali de programar, na hora de desenvolver um software, de um game, independe o seu sexo, o que depende é o que está aqui dentro, ó. Então, se você tiver isso daqui bem estruturado, preconceito vai embora, ah, é mulher, não sei o quê, vai embora, opção sexual vai embora, cor vai embora. Então, o que importa é a sua capacidade de ser bem sucedido dentro de qualquer profissão. Então, esse é o recado para os campuseiros. Sejam bons dentro do que vocês acham que vocês consigam ser bons. E, ó, não se importa com preconceito, não que isso é furado. É gente que não tem isso daqui na cabeça, ó. Olha, o recado que eu tenho para eles é o seguinte, não se importe com preconceito, com alguém dizendo que você não vai ser bom em desenvolver um software ou criar um blog, faça. Você é a única pessoa que conhece o seu potencial, investe nisso, esquece o que as outras pessoas podem falar para denegrir você, aceita umas críticas positivas, mas joga o preconceito de lado, investe na sua carreira, na sua capacidade, que você vai longe. Obrigado. 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 Obrigado.